Quem me acompanha tá ligado o quanto que eu tô apaixonado pelo Xbox Game Pass O Game Pass ele te dá acesso a mais de 100 jogos Os lançamentos da Xbox estão disponíveis desde o Day One Ou seja, se você quiser jogar o Age of Empires novo O Forza Horizon 5 Ou o Halo Infinity que está vindo O Halo está chegando agora no começo de dezembro E mais cara, uma infinidade de jogos De novas experiências Sabe que a assinatura do Xbox Game Pass é muito boa A assinatura do Xbox Game Pass de PC Além de ter essa infinidade de jogos pra você jogar e se divertir Também já vem até com o EA Play O que te permite, por exemplo, ter 10 horas de teste no Battlefield Ou acesso a alguns outros grandes jogos da EA Como FIFA, Maiden e muitos outros É um serviço fenomenal E se já não bastasse ser tão incrível O Xbox Game Pass agora está no Hype Games, mano Sim, e se liga só Tá em promoção Sim, o Xbox Game Pass de PC está com promoção neste exato momento Eu vou deixar o link no topo da descrição E caso você queira algum dos outros serviços Eu vou dar um spoiler Que aí pro dia 26 até o dia 29 vai vir desconto pros outros produtos, tá? Mas não vacila, não perde a chance Link tá no topo da descrição Entra aí Lá no site do Hype Games, vocês já sabem É confiável É um site que eu tenho há muito tempo aqui Carinho E é onde, por exemplo, eu pego os gift cards Que eu sorteio, que eu solto pra vocês Então assim, cara É um baita site legal Caso às vezes você também já queira adiantar o presente de Natal Pô, não vacila Aproveita a promoção que vai ter no Hype Games agora nessa Black Friday Fechou? E eu sou assim, chat Eu só trago coisa boa pra vocês E falando em coisa boa Vamos pra gameplay que vai tá irado Deixa eu só dar uma arrumada na minha arma, chat Porque eu vou colocar já na ordem Por exemplo, cano Não, cano É, o cano esse aqui é o bom mesmo Quero ver o cano cano Aqui, ó Esse aqui Esse cano é melhor aqui Esse cano é melhor aqui Esse cano é melhor aqui Ué, peraí Então Ah, foi, foi, foi Beleza, troquei Esse é o melhor cano Munição básica Mirinha básica É E empunhadura pra movimento Beleza, mano Tá legal, mano Eu vou falar pra vocês que eu acho que eu tô quase montando a fórmula aí da arminha Vou trocar essa mira só Quanto aqui é essa mira? Essa aqui tem um 4x Mano, caralho A Raven tem 4x, mano 4x me parece demais, né, mano Mas eu vou colocar Vou testar ela Vou testar também essa holo aqui Às vezes a holo também dá um grauzinho Vamos ver Eu gosto dessa mirinha básica aqui também Essa arma aqui tá ficando bem legal, mano Tá ficando bem legal Deixa eu buscar outra rupturinha Ah, você acha pior que esse mapa aqui pra jogar sniper não é um dos melhores não? Pra eu pegar um mapinha mais aberto eu jogo, fechei Esse aqui é um dos mais close que tem É um dos que eu consigo aproximar mais Tem muito bastante lugar pra subir Tem que defender os objetivos, senhores Beleza, eu gosto de defesinha Eu gosto de defesinha Negócio do mapa aqui porque o backdoor aqui é fácil Ah, mentira que eu pinei Gostiza abordando Alpha 2 Escreka de granada Nossa, hoje tá lagando Hoje tá lagando excessivamente Viu, mano Olha Tá até difícil pra voar, mano Um dos nossos objetivos Tá sob ataque É, eu acho que aqui no A1, mano Não tá dando pra ver também o neblinho no mapa, né Boa, entregaram o carro pra nós Ah, tá difícil de pilotar, mano Bora Não sei se arrepender não, querido Vai na fé, vai sem medo Vai com coragem Tá bom o jogo Ou faz as 10 horinhas de teste do EA Play Mano, eu sempre acho que as 10 horinhas de teste do EA Play vale muito a pena Até por... Mano, ainda mais se você é uma pessoa que vai jogar, por exemplo, hoje Ah, eu vou jogar hoje, só final de semana que vem A semana eu não vou jogar Mano, compra o EA Play, testa hoje Joga à vontade Ao longo... Eu tenho certeza que você não vai jogar 10 horas em um dia Vai sobrar um pouquinho pra durante a semana E aí, mano, no final de semana você compra a versão mais baratinha do game, entendeu Você já meteu louco já comprar a versão Ultimate do game, tá ligado? Eita, caralho Pra gente tá difícil Tá tornando... Nossa, moleque Chama Foda-se Foda-se Ah Não Não Vou morrer Não vai dar Não vai dar tempo Ah, o game trollou, hein, mano Tornado me jogou pra fora do mapa, porra Aí trollou Vou voar de, vou voar de, vou voar de Vamos voar, vamos voar, vamos voar, vamos voar Vou brincar de voar nessa aqui, foda-se Tá vindo, tá vindo Ih, pior que vai vir bem um descaratão, velho Caraca, aí foi troll demais esse tornado, porra Deixa eu ver que veículo que a gente tem aqui disponível Vai todo mundo ficar tretando no tornado agora, foda-se Altíssimos graus de foda serão dados nessa partida Pior que perdemos um deles Ah, não, mas tamo recuperando um, beleza Tornado vai passar lá, mano Quem tiver com esse bagulho a hora que o tornado passar Já leva o objetivo de graça Ai, eu parei certinho Vacila Saco Vai, 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 vai Tá voando, velho, eu preciso voar, velho Vamos um objetivo Um dos nossos objetivos tá na mira Espera aí Silenciei essa arma, ele tá fazendo esse barulho todo, caralho? Perdeu o controle de Alpha-1, americanos atacaram um dos nossos objetivos. Hum, perdemos aí mano, caralho, os caras vieram com tudo ali. Ai, o moço me levantou, boa. Ai, não deu mano, caralho. Já perdeu Alpha-1, mas tudo bem, dá pra segurar ainda. A gente chorou bastante vida dos caras até, vou tentar dar uma forçadinha pra acelerar lá mano. Aqui achei legal hein, vambora. Vai. Ai, subi. Ih, cuzão, chama. Vai te final, moleque, eu tô ficando bom nesse voo aqui, viu. Ó, ó, já subi em qualquer estrutura do game, é isso mesmo, chat? Vou tirar esse silenciador inclusive. Ah, eu ia testar essa mira né. Hum, horrível. Tô fora. Vou botar um negócio de smoke aqui, talvez eu use agora, vai. Que legal. Hum. Calan! Ai! Eu vou botar um negócio. Ah! Não, não. Não, não. Eu adoro isso aqui, mano Você é louco Olha o backdoor que fala, né? Ó, 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 ó Ai! Fui snipado, calmou Mergulhei aqui dentro porque tem um cara do alto me pegando Ah, mano, chatão, velho Ih, caralho, esses caras estão pegando A1 Aí deu ruim Ah, nossa, mas a gente tá no A1 ainda Agora que eu me liguei, hein? Ah, não, mas o A1 é deles mesmo, tá certo Fechou, não, tá onde? BF5? Tá, PS5 ou no... No Xcaxa Series? PS, né? Sai do PS, eu acho Tá lá, easy peasy Eu mesmo não fiz nada Fiz oito killzinhos e fiquei voando pelo mapa E aí? Tchau, tchau!